Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje, meus amigos, vamos aí com tudo que está de graça no PS4, no PS5, no Xbox Series X, Series S, Xbox One e também, é claro, nos PCs. Então, caso tu queira saber a respeito disso tudo, jogos que estão grátis para sempre, jogos que estão grátis por tempo limitado, jogos que você vai poder aproveitar, se divertir, sem gastar nenhum real, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, põe-se para no Q, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, vamos começar aí com os títulos gratuitos. Mas antes vai um recado especial aqui do canal. Está rolando no canal, nesse exato momento, um mega evento, onde vocês gastando apenas 70 centavos, concorrem a dois PS5 e a dois Nintendo Switch. Exatamente. E caso você ganhe esses prêmios, tu pode escolher aí por dinheiro no Pix. Tu pode aí ganhar o PS5 e ao invés do PS5, tu receber 4 mil reais no Pix. Tu pode ganhar o Nintendo Switch e pedir dinheiro no Pix. Então, clica aí no primeiro comentário fixado, é a chance de você entrar na nova geração gastando menos 70 centavos. O ganhador do último evento gastou apenas 7 reais e saiu com 4 mil reais no Pix. Clica aí, primeiro comentário fixado. E bem, meus amigos, vamos começar aí com o PlayStation 4 e o PlayStation 5. E olha que legal, né? Comecei a receber vários avisos que Fórmula 1 2016, a sua versão Trial, está disponibilizando que vocês joguem aí o jogo inteiro. Exatamente. Para quem não sabe, Fórmula 1 2016 é um jogaço muito divertido, porém mais antigo da série de jogos Fórmula, né? Eu mesmo sempre jogo Fórmula 1, sempre que eles são lançados, eu venho adquirir o game, ou então eu pego no próprio gameplay, às vezes, né? Quando o jogo já é mais antigo. Mas o Fórmula 1 2016 parece que ele está completo na sua versão de avaliação. Para quem não se lembra, né? Isso daí já aconteceu ano passado. Aí, em uma época, ela liberou o Fórmula 1 2016 para todo mundo que quisesse pegar e jogar de graça. Foi perto de um lançamento de um outro jogo, da série Fórmula. E agora, faz pouco tempo que o Fórmula 1 2023 foi lançado, provavelmente eles estão liberando o jogo completamente de graça também, novamente, por causa disso. Então, entre aí no seu PS4 e no seu PS5, baixe o Fórmula 1 2016 e verifiquem se ele vai estar completo para vocês. Lembrando que parece que quem divulgou essa informação primeiro foi o meu colega Brunão, lá do Jogando Agora. Então, confiram também no canal dele. E o outro jogo, que também está de graça para sempre no PS4 e no PS5, é o Tower of Fantasy. Foi lançado há mais ou menos 10 dias. Ele está completamente na faixa, completamente de graça. Estou divulgando isso porque as pessoas estão adorando o Tower of Fantasy. Parece que o jogo está maravilhoso. Mas, infelizmente, algumas pessoas não estão conseguindo jogá-lo no PS4. E estão com essa dúvida, se o jogo só é gratuito no PS5. Não, ele é grátis no PS4 e no PS5. É grátis para sempre em ambas as plataformas. Então, não se enganem. Vocês podem jogar aí Tower of Fantasy no PS4 e no PS5. É um jogo gratuito para sempre e não tem nenhum segredo, tá beleza? Agora, meus amigos, indo para a Epic Games, temos aí também dois jogos gratuitos, né? E eu vou ser bem honesto, jogos diferentes. Primeiramente, temos aí o Black Book, que é um RPG de aventura muito sombrio, baseado na mitologia eslava, exato, dos Balcãs, né? Países ali do leste europeu. É em que você joga com uma jovem feiticeira e vai ter que lutar contra forças do mal em batalhas com cartas e explorar o mundo onde humanos vivem ao lado de criaturas mitológicas. É um jogo menor e tudo mais, porém que custa R$ 80 e que se você pegar hoje na Epic Games, ele fica contigo para sempre. Recomendo que vocês peguem porque sempre falo aqui, de graça até injeção na testa, de graça até ônibus errado. E temos também na Epic Games um jogo que é muito divertido, que é o Dudu Peak, exatamente. O retorno aos clássicos jogos de plataforma do passado com um toque modernizado. Jogue com um Dodô, que pra quem não sabe, Dodô é aquela criatura bonitinha lá, bem fofinha, para encontrar seus bebês perdidos de uma série de picos perigosos. Cara, na hora que eu vi esse jogo, eu falei, vou pegar, porque esse daqui vai ser com certeza um jogo que a minha filha vai jogar quando ela tiver idade. Então, se você tem crianças e queira introduzi-los, né, nesse mundo de jogos de plataforma, que hoje em dia não são tão fortes como foram em outrora, essa é a sua chance, né? Dodô Peak tá aí completamente de graça. Se você pegar ele até o dia 24 do 8, ele fica contigo para sempre. Indo agora para o Prime Gaming, temos uma coisa deliciosa, meus amigos. Nada mais, nada menos do que, prestem atenção, prestem atenção, 40 jogos de graça para sempre. Sim, 40 jogos de graça para sempre no Prime Gaming. E dentro desses jogos, temos Quake 4, Star Wars Force Unleashed 2, Samurai Shodown, a Makusa's Revenge, né, que é o Samurai Shodown 4, todos os Metal Slug, todos os Ninja Masters, SNK 40 anos de aniversário, vários e vários jogos como The King of Fighters, entre outros. Está tudo de graça para sempre. Caso você pegue no dia de hoje, eles vão ficar contigo forever. Farming Simulator 19 também tá entre os títulos, então realmente são vários e vários jogos aí disponíveis para vocês. E vale lembrar, meus amigos, que eu sei, você vai falar, mas Prime Gaming é completamente na faixa? É mais ou menos, né? Porque Prime Gaming tu paga R$4,99 por mês para você ter acesso ao Prime Gaming, ao Prime Video, que é a Netflix da Amazon, ao Prime Music, que é o Spotify da Amazon, e também, é claro, as entregas da Amazon gratuitas. Só que existe uma coisa muito interessante, dá para você utilizar o período de avaliação do Prime por um mês, totalmente na faixa. E caso você utilize esse período de avaliação do Prime, tu tem direito a recolher todos os jogos do Prime Gaming. E se você não voltar a assinar, se tu falar, ah, eu gostei de usar esse um mês, mas eu não quero pagar mais. Beleza, não tem problema. Tu já não pagou o primeiro mês, tu vai encerrar a sua assinatura sem ter que pagar nada, mas os jogos, diferente da PS Plus, eles continuam contigo para sempre. Então Prime Gaming aí é uma ótima saída para quem quer pegar vários e vários jogos excelentes, como Star Wars Forced Unleashed, Quake, Payday 2, entre outros jogos. Agora, meus amigos, bora para a Steam. Mas antes disso daí, vai um recado no nosso mega parceiro do canal, a T1. Galera, é isso aí. Agora nós somos parceiros oficiais da T1. A T1 é uma casa de apostas, presentes em centenas de países, e com atendimento, suporte 24 horas por dia. Vale lembrar que é um local onde você pode fazer aquela sofézinha, jogar um pôquer, um blackjack, apostar no seu time do coração. Mas lembrem-se bem, não é renda extra e você não vai enriquecer na T1. Você vai se divertir. Então você deve fazer isso com muita consciência, responsabilidade e não arriscar dinheiro que você não tem. E mais um ponto importante, é só para maiores de 18 anos. Então, frisem bem ao entrar na T1, somente com muita responsabilidade e sabendo do que você está fazendo. E bem, meus amigos, na Steam temos vários jogos gratuitos, mas eu vou me dedicar somente a um que eu acho que é o mais importante. Até o dia de segunda-feira, vocês podem jogar aí FIFA 23 completamente de graça, completamente na faixa. Jogar o multiplayer, criar o seu próprio personagem, fazer um modo carreira, você decide. Está completamente na faixa, completamente de graça. Basta vocês então entrarem aí na Steam, digitarem EA Sports FIFA 23, ou então FIFA 23, e vocês vão poder jogar de graça a versão completíssima do FIFA 23, sem gastar nenhum real. Agora indo para o Xbox, temos o Xbox Free Play Days. E olha que delícia. Temos aí o The Night Witch, que para quem não sabe, é um baita de um Metroidvania, estilo Castlevania, estilo Metroid, cavalo moleque, bonito, gostoso e difícil. Exatamente. Então vocês podem pegar e jogar de graça, até segunda-feira também, o The Night Witch. Recomendo que vocês entrem aí, peguem o Night Witch e joguem bastante. Jogo difícil, bonito e prazeroso. Indizão, mas que eu acho que vocês vão gostar. Temos também aí o maravilhoso Forza Horizon 5. Cinco. Vem com o pai que o Forzão vai. Caras, para mim, o melhor jogo de corridas atual, né? É um jogo maravilhoso, divertido, bonito, gráficos excelentes. Mano, Forza é Forza, né? Forza é Forza. Recomendo demais, Forza Horizon 5 está aí completamente na faixa, para ser jogado também até segunda-feira. Então vale muito a pena que vocês peguem, joguem e aproveitem. Temos também aí o Let's Build Azul. Exatamente. Um jogo onde você vai criar o seu próprio zoológico. Não tem muito mistério. É um jogo simulador de zoológico, onde vocês vão ter que gerenciar um zoológico. Conforme vocês vão avançando, vocês conseguem colocar mais coisas dentro dele, mais animais, melhorar o zoológico, deixá-lo mais bonito, suporte a novas atrações. Aquele clássico jogo que antes tinha muito de gerenciar um parque, né? Tipo o Roller Coaster. Agora, um de zoológico. Por último, mas não menos importante, temos aí no Xbox, também completamente na faixa hoje em dia. No dia de hoje, quer dizer, o maravilhoso Blathomous. Jogo difícil. Jogo chato. Jogo que mata você de raiva. Jogo que vai te deixar revoltado. Por que eu morri? Eu não fiz nada errado. Por que eu morri? E aí, tu vai ficar sem saber por que morreu. Mas, na verdade, tu sabe por que tu morreu. Porque tu não foi bom o bastante. Blathomous é um dos melhores jogos do gênero. É quase que um Souls-like mais simplificado, né? E eu recomendo a todo mundo aí que gosta de jogos com dificuldade alta, que peguem ele, que está de graça também até segunda-feira. Tá beleza? Bom, meus amigos, comentem aí de todos os jogos grátis que eu trouxe. Quais vocês curtiram, quais vocês não curtiram. Quais vocês vão pegar e quais vocês não vão pegar. Eu acho que vale bastante a pena que vocês joguem todos eles aí na faixa no dia de hoje. E alguns até para sempre. Não é mesmo? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, se inscreve e não esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou do alguém. Aquele abraço e fui! Aquele abraço e fui! Aquele abraço e fui!